Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Então se você gosta do tipo de vídeo, gosta de resenha, gosta de produtinhos aqui, resenhas pra vocês, já deixe bastante like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje, gente, eu vou resenhar pra vocês uma resenha rápida, básica, sobre esse meu Body Splash aqui, ó, da O Boticário, cuide-se bem, que é de rosas e algodão, esse roxinho aqui, ó. Quem me acompanha no Instagram, aqui nos stories, no vlog aqui também, no canal, viu que eu ganhei esse Body Splash aqui do meu marido, do Dia das Mães, e é o meu novo cheirinho, assim, pro dia-a-dia, pra academia, pra noite, assim, pós-banho, que eu estou viciada, sabe? Então, assim, super indico pra vocês, já dando um spoiler pra vocês, tá? Eu queria muito aquele de maracujá, mas tava esgotado, então esse aqui já tava sendo o segundo da fila, então já comprei ele de uma vez, tá? Eu paguei em torno, gente, de R$65,00, se eu não me engano, mas ele era um pouquinho mais caro, ele era R$70 e poucos, eu acho, porque eu paguei barato, porque eu juntei o ponto, então eu consegui um descontinho ali, não paguei frete, porque no Dia das Mães tava com frete grátis, então por isso eu quis aproveitar. Mas, enfim, esse aqui fala que é na embalagem que é uma nova fórmula, eu não testei a fórmula antiga, tá? Mas ele fala aqui que ele é vegano, ele tem 200ml, e ele é pra pele perfumada, ele é de rosas e algodão. A embalagem dele é muito, muito linda, tá? E eu achei super interessante também, que aqui, ó, de alto relevo, pra quem tem deficiência visual, então consegue ler aqui direitinho, sabe? Eu achei isso muito legal também, gostei muito disso, sabe? A validade dele vai até 2028, então, assim, tem produto demais aqui, tá? Como eu já deixei pra vocês em outros vídeos de perfumes aqui, de resenha, assim, que eu trago pra vocês, eu não sou especialista, mas eu tô conseguindo diferenciar alguns cheirinhos, tá? Então, esse daqui, como eu falei pra vocês, ele é de rosa e algodão. Eles falam que a rosa de algodão é muito cheirosa, muito cheirosa. Não sei se é esse cheiro aqui, mas é muito cheirosa. Vou espirrar ele um pouquinho aqui, ó, só pra gente tentar diferenciar pra vocês. O primeiro dia que eu usei ele, eu senti um cheiro forte de álcool, mas eu acho que é porque era a primeira borrifada. Mas, ó, já agora eu já tô sentindo super o cheirinho dele, sabe? E eu sinto, sim, um cheiro, o primeiro cheiro que eu tô sentindo aqui, sempre senti dentro do primeiro dia que eu espirrei ele, é um cheirinho de rosas. Adocicada. Não sei se é esse cheiro que é o cheiro da rosa, da flor do algodão, não sei se é isso, mas ele tem um cheiro, gente, muito adocicadozinho e cheiro de rosa, assim, maravilhoso. Eu comprei ele sem saber, assim, sem ir lá na loja e testar o cheiro dele. Então, eu comprei pelo site, eu não sabia como é que seria o cheiro dele, seria forte ou fraco, enfim. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou alérgica, eu tenho rinite, então não é qualquer tipo de cheiro que a minha rinite adapta, sabe? Ela aceita ali. Então, pelos pequenos, assim, perfumes que eu tô tendo ali e que eu já vi que a minha rinite se dá bem, seria cheiros mais floral e adocicado. E esse aqui é desse jeito, né? Ele tem essa pegada floral e adocicado. Então, gente, quando eu testei em mim e vi que até a minha filha, que também é alérgica, né? Ela tem bronquite, ela tem rinite. Então, não atacou a gente, eu fiquei muito feliz. Porque realmente não me deu alergia. Ele tem um cheirinho super gostoso, não é um cheiro, assim, que te enjoa, tá? E a durabilidade dele. A durabilidade dele, pra uns, pode achar ruim, pra outros, pode achar bom. Eu, no meu caso, eu gostei bastante. Por quê? Ele dura, mais ou menos, só umas 3 horas, 3 horas e meia, tá? Então, é um body splash ali que não vai durar muito tempo. É bom pra você usar no seu dia a dia, pra você sair rapidinho e ali voltar. Ou até mesmo pra você usar pós-banho mesmo. Eu tô usando muito ele na academia, durante o dia a dia. Porque na academia você fica ali rapidinho e depois você volta, né? Então, você consegue ele ficar cheirosinha, sabe? Naquele tempo que tem a durabilidade dele. Então, é bem legal. E eu também gostei pro lado da rinite. Eu acho que quando igual eu tenho um ali, um perfume mesmo da Boticário, já tem resenha aqui pra vocês. Ele tem um cheiro mais fortezinho. É gostoso, é doce. Mas ele é mais fortezinho do que o body splash. Então, ele fica muito, 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 muito tempo no seu corpo, na sua roupa. Então, às vezes, até eu mesma acabo me irritando com aquele cheiro durante muito tempo ali. E me ataca um pouco a rinite, sabe? E com o body splash não é desse jeito, né? Acaba que como ele sai mais rápido, acaba que você não enjoa tanto dele. Mas, pra quem gosta de mais durabilidade, talvez não vai curtir muito isso. Porque, realmente, ele só dura 3 horas. Assim que você espirra, você já sente um cheiro super wow, cheirão. Aí você fala, nossa, ele é super forte. Mas, depois, vai passando um tempinho, aquele cheirinho suave dele ali vai ficando mais fraquinho ainda. Até, realmente, ele acabar e não ter cheiro. Aí você só vai sentir cheiro mesmo se você chegar no local onde você aplicou na sua pele. E cheirar mesmo, puxar mesmo o árabe. Aí você vai sentir aquele cheirinho dele, mas é super suave, tá? Então, assim, pra mim, gente, eu confesso que tá super aprovado. Eu gostei muito desse cheiro aqui, desse body splash. E que eu saiba, acho que tem o creme dele também, que eu acho que é muito gostoso. Se o creme for desse jeitinho, assim, como o body splash, eu acho que eu vou amar demais. Então, já me conte aqui abaixo se você já testou, se você usa, qual o body splash da Boticário que vocês indicam pra mim, tá bom? E é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!